Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria. Ontem celebrávamos o Sagrado Coração de Jesus, hoje o Imaculado Coração de Maria. Olha a ligação entre estes dois corações. Bom, em primeiro lugar, vamos recordar o que é esta realidade chamada Coração, claro que trata-se de uma metáfora, é uma expressão, a gente tem que pensar o que no mundo real nós estamos venerando. Coração é a capacidade de amar. Num ser humano, esta capacidade de amar pode ser analisada em vários aspectos. Existe uma capacidade de amar nossa que é muito rudimentar, é uma coisa que nós temos em comum com os animais, como um animal é capaz de amar a sua prole, uma fêmea que amamenta os seus filhotinhos, tem amor, é uma forma de amar, mas isso é um amor muito rudimentar, é um amor que é bem material. Nós, seres humanos, somos capazes de amar de uma forma um pouco mais sublime, mais sofisticada, se você quiser usar essa expressão, nós somos capazes de amar porque nós temos uma alma espiritual. Então, além dos sentimentos que nós temos em comum com os animais, esse sentimento que faz com que a pessoa que ama queira estar unida com a pessoa amada, nós somos capazes de, muito conscientemente também, sofrer pela pessoa que amamos, pagar um preço e então realizar alianças de amor. Isso o animal não é capaz de fazer, mas nós, seres humanos, somos capazes. Somos capazes de fazer uma aliança de amor, somos capazes de ser feridos, amados porque esta aliança foi frustrada, foi traída, somos capazes de perdoar, enfim, uma série de outras realidades que nós, seres humanos, observamos, isso existe dentro de nós e não existe no mundo animal. Mas, além disso, nós cristãos sabemos que, além da capacidade animal de amar e dessa capacidade humana mais sublime de amar, nós temos algo de divino em nós, sim, porque a partir da graça recebida no batismo, Deus plantou em nosso coração o Seu amor divino e isso é fantástico, ou seja, é o amor com que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam, o amor que desceu do céu e veio ser plantado como semente no nosso coração, é isso que nós chamamos de graça. A graça em nós realiza uma modificação em nossa alma de tal forma que a alma humana é então capaz de amar com um amor divino sobrenatural, fora daquilo que é a nossa natureza, uma realidade fantástica e por isso somos capazes de buscar essa nossa união com Deus. Pois bem, a Santa Igreja Católica crê que a Virgem Maria, no momento da sua concepção, não no batismo, ou seja, no momento em que lá no ventre de Sant'Ana começou a existir, a Igreja crê que ela recebeu uma quantidade de graça, uma abundância de graça, de capacidade de amar divina, capacidade divina de amar, superabundante, maior do que a graça que Deus deu a todos os anjos e a todos os santos juntos, ou seja, na alma de Nossa Senhora, da Virgem Maria, lá no ventre de Sant'Ana, no primeiro momento da existência dela, quando ela foi concebida, na alma de Maria, imediatamente, assim que ela começou a existir, que Deus infundiu, Deus colocou a graça de uma forma como Deus jamais havia derramado a sua graça, em toda a história da humanidade jamais derramará. Claro, situado aqui a divina Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo Encarnado, que é, claro, Deus que se fez homem, não tem comparação, mas em toda a história das criaturas humanas ou angélicas, se nós colocarmos toda a graça que Deus derramou, derrama e derramará no futuro, nada se compara à graça que Deus derramou no coração de Maria, no primeiro momento da sua existência. Nós, então, olhamos para este coração, o coração humano, mas que arde como uma fornalha de amor divino, o coração de Nossa Mãe, com grande gratidão, e é este coração que nós queremos hoje celebrar o Imaculado Coração de Maria. Que alegria saber que, quando Jesus veio ao mundo, foi acolhido por um coração assim, um coração que o amou. Que alegria saber que, ao sair deste mundo, Jesus deixou de presente para nós um coração assim, para nos amar e para cuidar de nós. Celebrar o Imaculado Coração de Maria é celebrar uma obra da graça extraordinária. Ela, que foi preparada para ser a Mãe da Graça, foi agraciada, cheia de graça. É este coração cheio de um amor divino que nós veneramos, é a Ele que nós queremos nos unir, é a Ele a quem nós queremos nos confiar, como Jesus fez aos pés da Coração da Cruz. Jesus entregou o discípulo amado a este coração de Mãe. Então, vamos nós também nos entregar a Ela, pedindo que Ela faça em nós o transplante de coração que nós bem precisamos fazer, entreguemos o nosso coração egoísta, leproso, para Ela, para que Ela nos entregue o Seu Coração cheio de amor e possamos ser verdadeiramente filhos do Imaculado Coração de Maria. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.